O solinho debochado 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 Tô com saudade Eu conheço que enlouquece o lugar Eu não me importo em dizer O desejo que eu dou de você O meu golinho É tua sentada Então sentada Então sentada O meu golinho É tua sentada Então sentada Então sentada Tô com saudade De beijar você toda Fazendo um amor de verdade Eu tô com saudade Eu aposto você da metade Eu conheço que enlouquece o lugar Mas não me importo em dizer O desejo que eu dou de você O meu golinho Que é tua sentada É tua sentada É tua sentada É tua sentada O meu golinho Que é tua sentada 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 Isso também não me importe o do Nuno Agora que é de novo, ele já se aqueceu No meu poder, eu não sabia que eu não tinha de ser irmão Não, 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 não É perto o CD Passa lá em casa, patinha minha roupa Mara que me ama Que eu vou a cara, vem que é maravilhoso Que eu vou a cara, vem que é merda Vem que é carra, mara de novo Passa lá em casa, minha roupa Para que eu que eu vou a cara, vem que éיצ Que eu vou a cara, vem que éagit Vai ter o amor que você me deu Ah, 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 ah Turma, urna, 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 urna Me falou que era melhor que o meu Tô vendo que o ano começou Que a cara que tô Tô se arrependeu Acorda de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Cê acha que eu vou te dizer que não? Não, 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 não vou Passa lá então Eu vou te dizer que não Eu vou a cara me quebrar Eu vou a cara me quebrar Na minha cama de novo Passa lá em casa Tira minha roupa para ir Eu vou a cara me quebrar Na minha cama Eu vou a cara me quebrar Na minha cama de novo Eu vou a cara me quebrar 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 O piseiro tá rolando Não pode parar Tá estar na roça é assim Segura minha mão E você roda pra ir Vai se eu quiser ser comigo Vem meu ladinho, tô te sentindo Tá me dormindo, tô pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim, se joga no bacinho Vamos juntos, chamega O bezerro vai bombar Vai dançar assim pra mim, se joga no bacinho Vamos juntos, chamega O bezerro vai bombar Joga na cabeça, só pra cima Chora na pega Esquerda, meu parceiro Caio Se você é maçã, você vai gostar O bezerro tá rolando, não pode parar Festa na roça é assim Vai, vai Você dança assim comigo Eu te lavo que eu te ensino Vai dar comigo, tô pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim, se joga no bacinho Vamos juntos, chamega O bezerro vai bombar Vai dançar assim pra mim, se joga no bacinho Vamos juntos, chamega O bezerro vai bombar Acerrado, meu O bezerro vai bombar O bezerro vai bombar A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que eu basta Tempo dentro É mais errada Mas é amor Perpetuo ZD Viva de Lima e aí cobertor É que com ele você tenta comigo Se chega e senta Tá com salta de mim Porque ele tá na conta Sabe que comigo até o tab É diferente Deixa a marca na tua bunda E o teu corpo É que com ele você tenta comigo Se chega e senta Tá com salta de mim Onde ele não aguenta Sabe que comigo até o tab É diferente Deixa a marca na tua bunda E o teu corpo Serra e sai a rodada Que eu possa ter nem paz e raiva E o verá fazer amor Na minha cama dorme apelada E na delívia e cobertor É que com ele você tenta comigo Se chega certo, sabe saudade de mim Porque ele dá uma coisa Sabe que comigo até o tava é diferente Deixa a barca na tua bunda e o teu corpo É que com ele você tenta comigo Se chega certo, sabe saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tava é diferente Deixa a barca na tua bunda e o teu corpo Quando você me toca Arrepia a pele Suas palavras não me cortam Eu não tô feliz, você também Alô, dona Germana, Cachaça Matuta Aquele beijo, parabéns Tá tudo fora do normal O maldete a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa, queiro, eis No caso, eis Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade de cabeça limpa Eu vou sofrer, mas não vou recair Basta você pra precisar de mim E... No, aqueiro, eis No caso, eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade de cabeça limpa Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra lhe tirar do fundo desse bosque E... Isso aí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganado, quem? Tá tudo fora do normal O maldete a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa, queiro, eis No caso, eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade de cabeça limpa Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E... No, aqueiro, eis No caso, eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade de cabeça limpa Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra lhe tirar do fundo desse bosque Meu parceiro Igor Mais 7 e 1 Chorou Música Sua pegada de raqueiro Chorou Chorou Música Chorou 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 Música 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 Eu quero te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi pouco E quero sentir seu corpo no meu Eu quero te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero sentir seu corpo no meu O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu Música Tu não me merece Mas o jogo virou Do reino é ter uma situação Que manda escolher Papai e paredão Alô Salvador Alô Maria Chegando pra para separação Votar pra Seu bebê vai chorar Seu bebê vai chorar Vou botar pra gera Seu bebê vai chorar Galera de João Pessoa tá ao vivo Chama Toco Você tá achando que eu sou chiclete Achei que agora e depois se esquece O nome merece Mas o jogo virou No revertero da situação Levanta a escolher Rapaz, para e dá Já tá chegando pra moração, moração Mas se prepara que a noite Que eu vou pro rolê Vou botar pra gera Seu bebê vai chorar Vai ligar Seu bebê vai chorar Mas se prepara que a noite Que eu vou pro rolê Vou botar pra gera Seu bebê vai chorar Seu bebê vai chorar Mas se prepara que hoje Que eu vou pro rolê Vou botar pra gera Seu bebê vai chorar Seu bebê vai chorar Mas se pra mim é que hoje a noite Eu vou rolar, eu vou botar pra gente Se ela beber, vai chorar Se ela beber, vai chorar, Maria 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 É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Música 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 Ela existe Eu tenho que trocar de x Eu tenho que trocar de x E de conformada não existe Eu tenho que trocar de x Eu tenho que trocar de x Liga não a dedo, ela existe Eu tenho que trocar de x 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto